Rosineide foi diagnosticada com câncer de colo de útero quando tinha 48 anos, em 2014. O diagnóstico tardio veio após uma cirurgia para a retirada do útero e do ovário. Sentia dores, inchaço nas pernas e hemorragia que eu tinha constante. Depois de dois anos de quimioterapia, hoje ela vai frequentemente ao médico apenas para acompanhamento. O que mais maltrata a gente é a quimioterapia. Durante todo este mês, a Sociedade Médica trabalha a campanha Janeiro Verde. É uma forma de conscientizar a sociedade para a importância desse assunto. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, por ano no Brasil, cerca de 5 mil mulheres morrem vítimas do tumor. O Pará aparece em nono lugar entre os estados com o maior número de casos da doença. O câncer uterino acomete qualquer mulher que já tenha iniciado a vida sexual. É uma doença relacionada à infecção por um vírus muito incidente, muito frequente na população, que é o vírus do papiloma humano, chamado de vírus HPV. Mas outros fatores, como por exemplo, início da vida sexual precoce, multiparceria, vários parceiros sexuais, tabagismo aumenta o risco também. O câncer de colo de útero é consequência de uma doença sexualmente transmissível mal curada. Por isso, além da prevenção e dos cuidados básicos, a vacina contra o HPV é fundamental. Existe hoje em dia no Brasil disponível a vacina tetravalente. Essa vacina protege contra quatro subtipos do vírus. E a proteção é indeterminada por um período de tempo muito longo e reduz bastante o risco de a pessoa desenvolver o câncer do colo de útero. A doença no início é silenciosa. Os sintomas como sangramento, dor e corrimento só aparecem em estágios avançados. Por isso, o exame preventivo é um grande aliado no combate ao câncer. Principalmente após os 25 anos até os 64, todas as mulheres sejam orientadas a procurar, pelo menos anualmente, avaliação ginecológica e ter acesso a um exame que é muito simples, barato, que é o Papa Nicolau, o preventivo do colo de útero. Então, a partir do momento que a mulher perceba, fora do período menstrual, um sangramento diferente, toda vez que ela vai ter relação, ela sente dor, ela deve ser orientada a procurar um auxílio. Se eu soubesse que o câncer era tão ruim, assim, tão difícil de tratar, eu teria me cuidado mais cedo. Na sala do doutor.